Ó, mais uma vez, ó que ambiente gostoso, ali ó, tem macaco, ganso, galinha, o Dani, o Dani, ali os pedalinhos lá atrás naqueles, o sol, pedalinho, ó, o figura lá, vamos Dani, vamos Dani, senão ele fica com raiva, show de bola, olha que legal ali, olha quem está aparecendo, aquele camarada ali, ó, tá vendo ele andando ali, ó, ele andando aqui, um cisne, meu, não cisne não, um avestruz, olha o tamanho do bicho ali, ó, olha o cara andando aqui, ó, esse cara aqui, aí ó, vamos orar, ó, é, ó, que legal, né, legal, então isso aí gente, valeu, obrigado, deixe.